A mão ambeu, e vocês da cover. E cada um faz um. Beleza. Doideira velho, o depósito vazio velho. Sai aí, Lucas. Cruzando, vem cá. Cruzando, vem cá. Eu dou cover, relaxa. Não, mas eu deixei que eu vou apertar minha... Vamo lá apertar minha... Ô, Gorge, você viu que o rapper, você não precisa... Eu cheguei meu carro, já eu cheguei meu carro. A gente vai lá, cara aqui. Hein, Gorge, você viu que o rapper, você não precisa segurar... O... O acelerar aí o R pra ele dar zerinho? Ele dá zerinho sozinho? Ah, é? E esse Cavaco fake aí? Pronto, ele liberou. Eita, é o Cavaco fake não, caralho. O TheFock, hein, Cavaco? Oi? Cavaco. Eu achei que o Doris estava na nossa sala. É o Cavaco mesmo, velho. Cavaco? What? Vai, gente, libera aí. Caralho, eu quero entrar nesse carro, velho. O TheFock? É? Nossa, Yatinho, libera o carro, velho. Pelo amor de Deus. Canal Pirataria, o Cavaco aqui, vocês estão me zoando, né, porra? Não foi não, velho. Não foi não, Yatinho. Anda logo. Eita, porra. E aí, o que podemos trocar, porra, velho? Só se for... É MVI. Meu... Meu selinho. Tá perto aí, meu filho. Ó, o Didi. É, isso. Pronto. Passivo, ninguém... Caralho, velho. O Didi e o Cavaco na live, velho. Vocês estão zoando, velho. Didi, eu sou seu fã. Vocês estão de sacanagem comigo, seus viadão. Que que eu... Caralho, velho. Você não tá me ouvindo, não, porra? Ele tá na sala ou tá na... Tá na live lá, ó. Comentando. Ó, meu bigode tá feio mesmo, velho. Foi mal. Mas é sexy. Caralho, velho. Hashtag TS aí, ó. Entra no TS aí, seus viado. Puta que pariu, velho. Tô crescendo... Tô crescendo meu coração. Meu coração vai explodir aqui, velho. Puta que pariu. Eu vou falar de uma coisa diferente. Vocês tão me zoando, Cavaco. Tem viado aí? Eita porra, velho. Tem viado aqui? Caralho, velho. Vocês são um retardado. Puta que pariu. O Cavaco... O Cavaco, o Didi Kong. Tô na live, hein, caralho. Vocês não tão ouvindo eu falar, não, porra? Vou passar mal aqui, velho. Vou passar mal, Didi. Ah, não. E aí? Didi, caralho. Isso é muito foda, velho. Vai te fuder. Didi? Didi? Caralho, velho. Seguinte, ó. Seguinte. Vamos fazer o seguinte, ó. Ah, não. Mentira, velho. Cê tá zoando comigo, velho. Cê tá zoando. Não, pera aí. Mentira. 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 Ó, pra gente botar mais gente na live, vai ter que... Caralho, velho. Eu vou passar mal, velho. Eu vou passar mal, velho. Vou ter que beber água aqui, velho. Pera aí. Cê tá zoando aí, não, porra. Quata a porra que é um cavaco mesmo, velho. Cavaco viadão, velho. Ô, vai lá pegar o Presto Barba lá e vai rapar o bigode, velho. Ô, eu não tenho o Presto Barba. Agora, tô falando sério. Pega lá. Vamos fazer essa live e chegar like pra caralho. Pega a porra do Presto Barba e raspa o bigode agora. Vai lá pegar o Presto Barba, porra. Eu sou chique. Eu não uso o Presto Barba, velho. Eu sou chique. Eu não uso o Presto Barba, não, velho. Vai logo. Gold. Olha o atleta. Caralho, velho. Cês são filhos da puta de roda, velho. Cês vão me matar do coração, velho. Pega a porra do Presto Barba lá. Ô, eu tô da conta da minha blusa já, velho. Eu tô ficando branco aqui, porra. Pera aí que eu tenho que beber água aqui. Meu coração não aguenta essas porra, não, velho. Pera aí que eu vou beber água, velho. Pera aí. Puta que pariu. Cês tão no sacanagem comigo. Vivo. Agora. Que isso, velho. O playstate ligou sozinho, que porra é essa? Tô mostrando pra galera. Mano, faz isso agora. Faz o que eu tô te falando. Cê não vai se arrepender. Como é que é o nome do Zé Begode? Que isso aqui, ó. Feira. Feira, vagabunda. Que vagabunda. É Luiz. Tem quantas pessoas aqui hoje? 75. Porra, velho. Um monte de moleque, pau no cu, falando um monte de merda. Eu falo que tem um tio Exid aqui, velho. Cadê o tio Exid aqui, ô, Xavá? Hã? Cadê o tio Exid aqui, ô, Xavá? Cê me ofende. Tio Exid? Que pariu. A galera puxando a hashtag lá. Mano, vocês nem assistem o meu vídeo, velho. Vocês nem assistem o meu vídeo. Cês nem assistem o meu vídeo. Peraí, eu do dislike. Manda print lá no Twitter agora. Manda print com a data de... Caralho. Caralho. Eu que não tenho Twitter, meu filho. Mas o Kavá é feio pra caralho, é careco. Ó, cês tem que fazer Twitter. Cês tão dando mole. Ó, eu tenho, hein. Twitter.com barra gold gameplay. 150 likes ele rasga. Eu vou digitar. Caralho, véi. 150 likes? É, 150 likes ele rasga. Cês são muito... É muito like? Não tô acreditando não, velho. É que ele já tá conseguindo entrar. Eu tô passando mal aqui. Marley Drugs. Eu vou passar mal aqui, velho. Dá o cu que passa. Ai, que delícia. Passa mal. Ô, Kavá, só se for pra você, Kavá. Não, não é, Kavá. Kavá, cê vai vir aqui pra BH? Se for você, não tem problema não. Mano, raspa... Ó, faz um favor pra mim, ó. Faz um favor pra mim. Raspa só a metade do bigode. Só um lado. Cês quer que eu... Não, não, não. Cês quer que eu faça o Hitler aqui? 150, não. 150. Não, raspa um lado. Não, não. 150, Kavá. Não, não. O meio, raspa o meio. Deixa a sua... É sério. Não, Kavá, sério. Vai pedir daqui a pouco e vai pedir pra eu fazer igual o Hitler aqui, porra. Não, pera aí, pera aí. Eita porra! Caralho, velho. Que isso, mano? Que isso, velho? Cês tão doido, hein? Caralho, caralho. Mano, que porra que foi essa, velho? Ô, Lucas, cê sabe o telefone daqui de casa, né? Que se eu passar mal aqui, cê liga aqui pra casa pro pessoal vim pro meu quarto, velho. Tá, eu ligo. Caralho, velho. Que malo, velho, na moral. Deve ter que chegar do lado. Ô, Gold. Ô, Gold. Se você morrer, se você morrer eu posso pegar sua Playstation 4? Ô, velho, eu vou chorar aqui, velho. Me dá essa peça. Me dá essa peça. Me dá essa peça. Olha, velho. Ah, velho, eu não ganho nem falar. Nossa, calma aqui, velho. Ô, louco, mano. Calma, velho. Vai chorar, mano. Calma, Gold. Eu gosto demais desses caras, velho. Calma, Gold. Calma, Gold. Tá chorando, Gold. O Gold tá chorando. O Gold tá chorando. O Gold tá chorando. Calma, Gold. Calma, Gold. Calma, Gold. Calma, Gold. Calma, Gold. Calma, Gold. Esse só é o começo, Gold. Calma, calma Aguenta o coração Aguenta o coração Cês moram mesmo, meu Deus Olha aí, meu Deus Não é eu Caralho, eu vou passar mal aqui, velho Esses caras, velho Eles são foda Caralho, diabo Eu tenho que baixar o volume Do gatinho aqui, porque senão É preciso segurar o O nó, velho Segura, Coração Segura, Coração Segura E aí, já raspa o lado desse bigode aí ou não? Vamos raspar aqui Ó Eita porra, velho Olha isso, velho Eita porra Salve, estéreo Deixa eu ver se o estéreo vai entrar Caralho, velho, isso é muito foda, velho Não Tô acreditando nisso não, velho Tô acreditando nisso não, velho É aí, galera, vai entrando aí Pô 149 149 O chat até caiu, olha lá O chat até caiu O bonde do estéreo é pesado, mano Caralho Mano, vai ter só muita coisa Aí, ó, ó Olha na live aí, ó Olha o chat da live do trago Reg tag bigode Aí, ó Raspa só o meio Vai, só pra começar Vai, foi Vai, foi Vai, foi O chat não vai aguentar não, velho Vou ter que tirar ele da tela Aí, ó Nossa Da hora, da hora Ô, velho Eu gosto muito de vocês, velho Gosto de mais de vocês, velho Gosto de mais de vocês, velho Ó, esse pé, entra aí, velho, ó Gostei aí, hein, gostei Mano, tá bugando o TES Aí, ó Vambora, galera Vamo pegar a gente que se inscreve no canal Parece que até vai ter se inscrever lá, hein Ai, o link tá aqui Até dança nessa... Até dança pra vocês, Donal Sim Caralho Tem que ter que fazer o teste dele na live Aí, ó Ô, Didi Ô, Didi Ô, Didi Uma vez o... 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 O VM3J lá abriu... O... Sem jogar com o... Os patrocinadores dele, velho Pensa que ele disse que ficou feliz Ele não ouviu a voz de vocês Ele só joga agora E hoje que ele tá ouvindo a voz de vocês De ficando com vocês Nossa, velho Cês são muito fuda puta, velho Tá ficando... Tá ficando... Ai, cara, velho Porra, cavalo Porque eu sou muito adulto Quem que é que é isso aqui? Ô, Goat Eu sou muito adulto GG, 200 likes aí já, ó Hã? GG, 200 likes Porra, as pára Rasta esses pedacinhos Cadê os pedacinhos Cadê os pedacinhos Cadê os pedacinhos aí? Aê Essa porra dói pra carai, velho Pendeu? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Essa porra dói muito, velho Puta que pariu Cês me fuderam Caramba, eu sou muito foda Eu não quero nem saber, viado Ai, carai Vamos lá Vai logo, vai logo Não, dai pra caralho, velho Esse troço puxa horrores Presta o barbo, viado Cê tira Tira Tirou já? Tirou Tô saindo É isso aí Pra 300 tirar a camisa É isso aí 300 tirou Gold chorou e virou silver A ideia desse cara, velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ai, pode 300 tirou 300 tirou Ai, cara Vai não vale nada, hein, Dino O que cê quer fazer as pessoas? Foi bom, mano 300 likes Ele raspa tudo, hein, galera Eu tô com belém É 2 Já deu aí O Lucas tá trollando Aê Pra mim deu Pra mim deu 302 305 Pra mim tá 297 Não, tem que raspar o... 304, fi Não, tem que raspar o... Raspar o cabelo, caralho Não, cabelo não posso, não Não, tem que raspar o... O que, o... caralho, caralho Vamos lá, né? Caralho, puta merda, né? Os troços vai doer pra caralho, velho Vai ficar bonito Passa a maquininha só no meio, assim É, só no meio Essa é da tua imagem Só no meio, só no meio É, deixa tipo... Não, vai ser difícil É, vai lá, raspa só a miucazinha lá, vai lá 318 lá Caralho, o cara comentou ali Raspa a sambroselha Sambroselha, puta que pariu Nossa, que pariu, cara Parece o nome de genitário Mas se for ver, mano É o Yachtin É o parente do Yachtin, esse aí Olha que momento Caralho 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 Caralho, velho, o troço ficou... O troço tá acabando a bateria, eu tô fudido Vai ter que ser graça aqui, mano Ele vai pegar a mãozinha e vai assim É igualzinho, Wolverine Eu tenho que tentar acertar aqui o menu Com essa mão tremendo aí Bom, mano, eu vou fechar a minha live aqui E vocês vão tudo pra... Live do Gold, hein mano Demorou? Tá aqui o link Caralho, velho... Um beijo no coração de vocês Já tá tarde, é uma da hora E eu preciso ir dormir Um beijão, galera Cola lá, se inscreve no canal E aproveita que se inscrevendo lá Você aparece na tela ali Deixa o like que o Cavaco Vai fazer ele raspar até a bundinha hoje Demorou? É nóis, mano Fica com Deus Salve pra geral Vou ficando por aqui Beijão Obrigadão, cara Fica com Deus também 350 likes 350 likes Com os pelos do nariz Calma aí que meu jogo Deu pau aqui, velho Caralho aí O cara ganhou um pouquinho mais disso Já ficou todo estrelinha Filha da puta Aceita a porra do convite aí, ô Arroba Caralho Caralho Vocês vão iniciar outra Vocês avisam Caralho, velho Oh, eu não vi ninguém de vocês, velho Eu tô forever alone master aqui Puta que pariu A gente vai dar um empurrozinho em você aí, mané Alô Cadê o Gold? E aí, crush E aí Opa Caralho, velho E aí, crush Vai chavão, velho Vem, vai rapar essa barbinha aí ou não vai, não? Que pariu, velho Eu vou lá dar o cu, tchau Ô, 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 Crois Crois Tá falando banheiro, é? Caralho, velho Vai se fuder, velho Vai rapar a barbinha aí ou não vai, meu filho? Ué, velho O Cavaco falou pra raspar a... só metade, só meio Rapa essa porra inteira aí, tá feio pra caralho isso aí, porra Ficou da hora, Crois Caralho, deixa assim, velho Vai trabalhar assim amanhã Trabalhar o caralho Caralho, matei... Matei o cara, velho, ainda Com a mão tremendo Onde tu tá? Onde tu tá, Gold? Onde tu tá? Eu tô, hein Eu vou meter o pé aqui Eu vou meter o pé aqui que eu tenho que arrumar minhas paradas aqui Ô, Crois, valeu, cara, valeu, nó Ô, Crois, boa sorte lá na live Valeu Na live? Na live Boa viagem lá, velho É, boa viagem lá, Crois Valeu, valeu, gente, tchau, tchau Valeu, Crois Caralho, velho Vem esse Ferrari Caralho, viado Puta que pariu, velho Mano, cadê tu, Gold? Mano, tá ligado? Pisca assim, tá ligado? Porra, né? O cu piscou? Piscou, velho Pô, se eu te falar que o meu piscou também, velho Posso mandar um save aí, ou, Gold? Ô, Malfi, pode fazer o que que você quiser aí Sério? Então, pô, então raj pra essa barba aí Eu tô pensando em fazer isso, velho Que olha isso aqui, velho Tem um dedo no meio da minha barba aqui Raj, faz isso, faz isso Raj, faz isso, faz isso Faz o save ali pro... Ai, que alívio Nossa, velho Tá pedindo o sal ali pra ele Ô, Gold E o medo do Crois falar alguma coisa maluca Raspa a orelha Boa, ele raspou, ele raspou Boa, boa Pijanheiro Aê, mulher Fala, Diel Já raspou? Pra onde vai toda essa barba, velho? Teclado Fica aqui dentro Olha no teclado, tudo? Então, é isso Muito obrigado e... Pra quem não conhece a musiquinha, o meu ritual de saída Aê, Gold Parabéns aí, mano Tamo junto, valeu Tchau 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 Tchau